E aí, gente? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um filme da Amazon Prime que é bem legal. Ele não é exatamente sobre nazismo, né? Às vezes acham que, ah, é um filme de nazista. Mas essa é, tipo, a história secundária do que acontece ali realmente, sabe? Porque é um filme que fala da Sara, que meu nome é Sara, que é uma polonesa judia que acaba fugindo. Ela consegue fugir quando toda a sua família ali é presa e tal pelos nazistas pra Ucrânia. E o que que acontece aí é que ela tenta se infiltrar, ela rouba a identidade da amiga dela. E ela tenta se infiltrar numa casa cristã e tal, lá na Ucrânia, que eles também não queriam judeus. Porque tu acolher um judeu era tu tá de comum acordo, né? Então, se os nazistas fossem lá na casa, já era. E é muito interessante porque ela fazia papel de uns 12, 11 anos. E ela se saiu muito bem no papel, assim, de se mostrar uma católica, porque ela frequentava aulas de religião com a amiga dela. E isso fez com que ela soubesse rezar, soubesse as crenças e tal. Que foi o que ajudou muito ela a conseguir se manter naquela casa. Sobre a premissa ali, sobre o pretexto de ser realmente uma católica e não uma judia. Só que ela acaba descobrindo muitos segredos naquela família. Também não achei, eu li isso aí no plot, mas eu não achei que ela descobriu tantos segredos assim. Não achei grandes coisas. É interessante esse filme porque ele é uma história real. No final aparece ali nas pessoas e tal. Então, ele mostra o crescimento da Sarah como pessoa, o quanto ela foi forte, né? Porque, imagina, é uma menina que acabou abandonada e tinha que saber se virar. E ainda bem ela não sofreu grandes traumas nesse meio tempo. Porque, ainda mais naquela época, pra quem já assistiu O Pássaro Pintado, é bem triste, né? Mas, então é isso que eu queria passar pra vocês, que é um filme bem interessante. Que mostra o crescimento, o medo, né? Daquela pessoa ali ser capturada como judia. E o que ela teve que fazer pra se manter viva. Se ela se manteve viva. E tudo isso. Muito interessante esse filme. Por isso que eu falei, ele não fala do nazismo. Não fala de campos de concentração. Ele fala da vida da Sarah. Então, ele tá lá disponível na Amazon Prime. Não perca.